Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia a todos! Eu sou a professora Isabela. Isso mesmo! Tudo bem com vocês? Muito bem! Eu também estou muito bem! A nossa vivência de hoje será uma contação de história. Isso mesmo! E também teremos uma música depois dessa história. Mas antes, vamos cantar a nossa música de história? Vai começar a história, começar a contação Se prepare, criançada, e abra o seu coração Vai começar a história, começar a contação Se prepare, criançada, e abra o seu coração O nome da nossa história de hoje se chama A Lenda do Arco-Íris Olha ele! Que lindo, né? Era uma vez, numa linda tarde Bem tardezinha Depois de ter caído uma chuva Apareceu um arco-íris lá no céu Mas as cores Não estavam contentes nesse dia O vermelho começou a falar Eu sou o mais bonito daqui Olha que lindo! Eu tenho a cor do amor A cor da maçã Tenho várias cores E essa é a cor mais linda que existe Logo depois Não contente Apareceu o laranja Como assim? Você é o mais bonito? Não, não, não Eu que sou Eu tenho a cor das frutas Que é a laranja Eu tenho a cor de várias coisas Da abóbora Do pôr do sol quando está caindo Então, não contente Apareceu o amarelo Nada disso Não existe cor mais bonita A não ser a minha Eu dou a luz do dia Dou a luz do entardecer Tenho várias frutas com a minha cor A cor das estrelas A cor amarela está em todo lugar Logo em seguida Apareceu o verde E disse Ai, ai, ai Cor mais bonita? É claro que é a minha Que é a cor da natureza Das árvores Até do mato Das verduras Dos legumes E das frutas Então, eu que sou o mais bonito Nada disso Apareceu o azul claro Que não gostou disso E falou Sabe qual é a cor mais bonita? É claro que é a minha Eu tenho a cor do céu Eu tenho a cor das nuvenzinhas Que às vezes ficam azulzinhas Eu tenho a cor de alguns sorvetes Então, a cor mais bonita é claro que é a minha Então, o azul escuro não gostou A minha cor é claro que é a mais bonita Olha esse azul escuro Que é a cor do mar A cor do céu A cor do céu quando está ficando escuro É claro que é a cor minha É a mais bonita E o roxo diz É claro que eu que sou a cor mais bonita Com certeza sou eu Eu tenho a cor da uva Tenho a cor de várias frutas Montes de gente gosta da minha cor Foi quando então anoiteceu E as cores não estavam juntas Estava cada uma no seu canto E foram todas dormir Estavam brigadas E ninguém estava gostando disso Pois elas estavam tristes Pois não estarem juntas Foi quando então amanheceu E apareceu um lindo sol Um sol radiante Brilhante Que deu luz ao dia Só que depois Foi entardecendo E então caiu uma chuva E depois que passou essa chuva O sol voltou novamente E é então Que se forma o arco-íris Mas o arco-íris Não quis aparecer no céu Pois estavam Todos tristes e brigados Um com o outro Foi quando então Veio o vento E falou Por que vocês não estão no céu ainda? Olha como está Precisamos de vocês Para iluminar Para brilhar Para que todos possam admirar Então as cores começaram a falar Mas é que... E o vento falou Calma Deixa eu falar com vocês Espera Respirem Todas vocês São lindas do jeito que são E cada cor Está para iluminar o céu Para deixar mais bonito Então claro que todas São importantes Todas as cores Façam que vocês formem O lindo arco-íris Que todos admiram Então Elas ficaram muito Muito contente Foram lá Cada uma indo para o seu cantinho Até juntar Para virar um lindo arco-íris E poder Brilhar lá no céu E essa Foi a nossa história A lenda do arco-íris Agora vamos escutar A música do arco-íris A lenda do arco-íris A lenda do arco-íris Não encarar um arco-íris Energia É deixar o mundo Serio de alegria Com efeito divertido Vai ficar mais colorido O que vale nessa vida É ser feliz Com a maré Sentir tranquilidade Com a maré Pensador de amizade Com o velho Sinta a esperança O que existe em toda criança O melhor é o céu As cores Do amor O amarelo O sorriso Vai iluminar E o sol Que dá o sol A lenda do arco-íris Brilhar lá no céu A lenda do arco-íris A lenda do arco-íris Toda acontece Toda acontece Emoção de forma de poesia Toda acontece Emoção de forma de poesia A lenda do arco-íris Batendo palma Amarelo O sol Que vai iluminar Muito sol Que dá o céu Boa Brilha Dentro Para a gente Violeta Faz uma cor Que já vai chegar Com o sorriso Que dá iluminar E oito O arco-íris No ar Toda cor tem sim Um ator de um caneta Magia Toda cor tem sim Uma forma de poesia Toda cor tem sim Uma luz Uma certa magia Toda cor tem sim Emoção de forma de poesia Gostaram da nossa história Da lenda do arco-íris E da nossa música Do arco-íris Viram o quanto as cores Essas sete cores Que formam o nosso arco-íris São importantes Espero que vocês tenham gostado bastante Tenham dançado Se divertido com a história Espero vocês Para o nosso próximo vídeo Pois esse Está chegando ao fim E já chegou ao fim Até o próximo Um grande beijo A todos Um grande beijo Cheio de saudade Tchau crianças Tchau a todos Que assistem o vídeo Um super beijo De arco-íris Tchau Tchau